O que é a estratégia? Estratégia é um termo militar. Se a gente adaptar a organização a termos militares, a organização é como um Estado em guerra com outras organizações pelo mercado. Tranquilo? Eu vou simplificando, vou fazendo analogias para depois vocês pescarem exatamente o que eu quero dizer. Mas, se a gente tem várias forças dentro da organização, imaginem o seguinte, marketing, RH, produção, finanças, todos têm que estar juntos fazendo uma estratégia, não é verdade? Vocês conhecem a história do dia D, o ataque na Normandia, que os aliados foram e começaram a retomar a Europa? O dia D é muito famoso por duas coisas. Primeiro, foi a primeira grande derrota do exército alemão e os aliados começaram a tomar a Europa. Um ponto estratégico. O segundo ponto, que poucas pessoas conhecem, mas quem gosta de história é, foi um grande erro militar. Porque o dia D era uma estrutura de ataque por água e por água. E eles erraram a comunicação e o ataque aéreo não veio. Se o ataque aéreo não veio, fizeram por mar, descendo os soldados. E vocês já viram vários filmes, o que acontece com aqueles soldados, porque eles não tiveram a proteção aérea. Esse é o melhor exemplo para perguntar para vocês. Dá para fazer estratégia sem envolver todas as forças da nossa organização, para os melhores ataques, para a melhor estratégia, para as melhores conquistas de mercado? Estratégia só funciona se todos estiverem integrados. Alguém acompanhou o Game of Thrones? São diversas casas, diversas famílias lutando pelo trono. O que é a realidade na maioria das organizações brasileiras que você põe o pezinho para fazer consultoria? Existe uma guerra do trono. É o diretor de marketing brigando com o diretor de vendas, que briga com o diretor de finanças, que briga com o diretor de produção, que briga com o diretor de RH. Então, todos estão discutindo normalmente. Quando a estratégia não está alinhada, quando o exército não está alinhado para as suas missões, acontece o caos dentro da organização. Isso é muito mais comum do que parece. Muito mais comum mesmo. Cada setor, quando a gente fala de uma estratégia, a gente não pode departamentalizar. Cada departamento faz a sua estratégia. Mas, em geral, cada setor acaba fazendo força para ter mais poder dentro da organização. É a guerra do poder. É a guerra do trono. Vamos para um exemplo para eu mostrar didaticamente isso para vocês. Departamento de marketing. Vamos falar de departamento, que é quando cada um está fazendo separado. Aumentar o retorno sobre investimento em marketing. Legal? Beleza. Essa é a meta de marketing. Vendas. Aumento da cadeira de clientes. Ok. Até aí, nada de absurdo, né? Financeiro. Aumentar o capital de giro. Legal. Produção. Diminuir custos variáveis da produção puxada. Você sabe o que é puxada e empurrada? A produção empurrada é quando tu produz e joga no mercado e o departamento de vendas vai dar um jeito de botar. A puxada é quando o mercado faz pedidos e isso vem para dentro de casa e se coloca esses produtos no mercado. Justo? Eu não quero ficar falando tecniqueza. Por isso que eu vou explicando. De repente vocês já sabem, mas eu não quero que ninguém passe batido por isso. E recursos humanos. Diminuir o turnover. Evitar contratações. Tanova. Saída de pessoas. O pessoal vai saindo da empresa. Vai se demitindo. Vai saindo de licença. Vai saindo da empresa. Vai perdendo força do teu exército. Alguém consegue identificar o problema? Agora eu vou abrir isso para vocês. Aumentar o retorno do investimento de margem. Legal. Mas onde é que está a chave aqui? Aumentar a carteira de clientes. O que é aumentar a carteira de clientes? Tem que ter mais clientes dentro da empresa. A gente tem que conseguir mais clientes. Justo? Estamos botando nossa força de venda para vender mais. Não é melhorar as vendas na carteira de clientes atual. É aumentar a carteira de clientes. Então vamos ter que buscar clientes novos. Quando a gente busca clientes novos, é fácil quando já está estabelecido um concorrente no cliente que tu vai. É fácil dizer, oi, por que tu não substitui esse cara que está te fornecendo pela gente? A gente é muito melhor. É fácil ou não é? É muito difícil. Já o relacionamento da empresa que está com aquela... Já tem uma relação com o fornecedor concorrente de vocês. Então muitas vezes a força de vendas é, vamos ter que fazer uma estratégia mais agressiva de venda para aumentar o número de clientes. E quando a gente faz uma estratégia mais agressiva de vendas, muitas vezes a gente vai com preço mais baixo no início da relação para conseguir que esse cliente venha para a gente. Ou um prazo melhor de pagamento. Se o meu orçamento de marketing... Olha só. Aumentar o retorno sobre o orçamento de marketing. Eu sou do marketing. Eu tenho minha carteira de clientes. Eu conheço esses clientes ou não? Tendo a conhecer melhor eles que clientes que eu não conheço ainda. É mais fácil ou é difícil medir o meu retorno sobre cada real investido? Quando é com a minha carteira de clientes é mais fácil ou mais difícil que lá fora no externo? Com os clientes próprios é mais fácil. A gente já tem uma relação. O nosso orçamento de marketing tende a ser melhor executado. Financeiro. Aumentar o capital de giro. Então, a gente acabou de falar que normalmente quando se vai para fora buscar clientes, a gente batalha com desconto e prazos melhores para conseguir aquele cliente, para começar uma relação financeira com ele. Relação comercial. Estão vendo que já tem problema? Vocês estão pescando o problema? Produção. Custos variáveis de produção puxada. Produção puxada é o cliente que tira o pedido e isso vai para dentro da fábrica e a fábrica começa a produzir. Se é isso, é mais fácil eu medir quanto é que vai ser produzido para vender quando eu sei quem são meus clientes ou quando eu não sei. E vai vir mais pedidos que eu não estou contando. Se eu não estou contando com pedidos porque é aumento da carteira de clientes, como é que eu vou diminuir os custos variáveis? Eu vou aumentar. E os recursos humanos? O turnover é mais fácil manter a equipe motivada e manter as pessoas trabalhando para ti quando começa esse caos. Porque eu acabei de contar um caos para vocês. E, sinceramente, isso acontece em empresas. E tem empresas de consultoria que faz isso. Certo, um tempo atrás me chamaram de uma empresa. Alex, tudo bem, a gente quer fazer todo... Quer executar o planejamento estratégico dessa outra consultoria aqui que fez tudo fantástico. Ah, que legal. O que botaram para vendas? Aumentar a carteira de clientes e aumentar a participação dos clientes. Tudo bem, é possível. Qual o orçamento que vocês vão me dar? Vai aumentar o orçamento? Não. Dá para contratar mais pessoas? Não. Tá, e o que dá para fazer diferente, então? São duas estratégias antagônicas. E, quando tu começa a desenhar isso dentro da imensa empresa, vários departamentos fazendo sua meta diferente, é a guerra pelo trono. E essa guerra come a empresa por dentro. Gente, parece complexo, mas vocês têm que entender o quê? Marketing tem que estar alinhado com quem? Com vendas. Marketing e vendas alinhados está suficiente? Não. Por quê? Financeiro tem que estar alinhado também. A produção tem que estar alinhada, o recurso humano tem que estar alinhado, a TI tem que estar alinhada, todo mundo tem que estar alinhado na mesma estratégia. Porque, senão, é caos. E, quando é caos, é erro. E erro falha em empresas. É isso que está acontecendo no mercado nacional. Percebam o seguinte. Está tendo essa guerra dentro da empresa, em todos os setores, e estão esquecendo que, lá fora, tem um exército de zumbis de iramido esperando vocês, que se chama mercado. Essa guerra pelo trono interno só te faz esquecer que o mercado lá fora é muito mais cruel que o diretor da outra área, ou que o supervisor, ou que o gerente. Isso acontece muito. Muito. Exemplo. Em 2011, eu escrevi esse artigo. O Brasil está a caminho de uma recessão. Gente, 2011. A gente está em 2019. Faz oito anos. E tem gente que não tomou atitude nenhuma a respeito ainda, não é verdade? A culpa é da crise. Vocês viram que eu desenhei para vocês do inferno interno da empresa. Eu não estou dizendo que a crise não atinge. A crise atinge. Só que todo mundo perde dinheiro na crise? Não mesmo. Tem gente que cresce na crise. É uma grande oportunidade uma crise. Por quê? Porque o teu concorrente que não se preparou, ele começa a quebrar. E quando ele vier começar a vender coisas abaixo do preço de custo, tu não entra na guerra comercial com ele. Sabe por quê? Porque ele daqui a pouco vai estar quebrado. E tu vai assumir o mercadinho dele. E vai assumir o espaço que ele tinha com os clientes. Então a crise, muitas vezes, é uma oportunidade. Rockefeller, nos Estados Unidos, quando ele fez o império da Standard Oil, do petróleo, nos Estados Unidos, quando deu a crise nos Estados Unidos, nos anos 20, ele comprou 80% dos postos de petróleo por troco de banana. E diziam, o que você está fazendo, Rockefeller? Está comprando uma época de crise? Mas é óbvio que sim. Ele controlou, na época dele, mais de 80% do petróleo que girava no mundo. porque ele pegou na crise. Crises também são oportunidades. É difícil deglutir essas vezes, mas tem que ter essa mentalidade. Você sabe que quando tem os corais no mar, ali perto da beira da praia, os corais, quando dá um rebucho da água, é que eles aparecem, não é verdade? O que é a crise? Antes da crise, ninguém está vendo corais. Está tudo ótimo, a gente está ganhando mercado, está ganhando dinheiro, está tudo maravilhoso, não tem que mexer em nada, está aquelas metas absurdas ali, o pessoal está guerreando dentro da empresa, mas está dando certo. Por incrível que pareça, às vezes dá certo. Tá? E vem um ambiente econômico maior e começa a drenar a questão econômica do país. Aparecem os corais, aparecem os problemas, os problemas ficam visíveis. Então, não é a crise que gera o problema, o problema aparece na crise. Quatro pilares de projetos estratégicos, que servem para gestão, para intervenção, reestruturação, para a gente pensar a nossa empresa. Quatro pilares, tá? Só que a grande diferença é não existe um projeto mágico que funciona para todas as organizações. Não existe, é altamente complexo. cada empresa tem sua cultura, tem o seu DNA organizacional, tem pessoas específicas, tem processos específicos, tudo é bastante específico, é único, uma empresa é única, não dá para tratar com aspirina, qualquer tipo de doença. qual é o primeiro pilar? Estratégia organizacional. Vocês já viram a questão de posicionamento de empresa, custo, diferenciação, enfoque, existem outros fatores, mas basicamente, se a sua empresa atua numa estrutura de custos, por exemplo, o nosso posicionamento no mercado é custo, é o quê? É ser mais barato. Como é que vai ser mais barato? Deixando a empresa mais enxuta, o máximo possível. Por quê? Para ter mais potencial de oferecer um preço menor no mercado. Tranquilo? Então, produto e serviço, quais são os tipos de produto e serviço, para quem eles servem dentro do teu posicionamento, se a diferenciação é um público mais exclusivo, se a enfoque é um nicho de mercado público bastante específico, em que tipo de produto serve para esse público ou não. Quero pensar que você sabe o que é posicionamento. Se não souberem, não tem problema nenhum, tem todos os artigos, eu explico para vocês depois. Eu vou dar todas as bases, todo referencial teórico do que a gente está falando vai ter. Para ninguém sair daqui sem saber. Ou sai daqui e estuda, depois vai saber. Então, vamos lá. Quais são as soluções disponibilizadas, mas principalmente, objetivo, visão de futuro, o que a gente vai ser quando crescer? Ah, mas a gente é grande. Como é que a gente vai se tornar mais sólido, mais firme no mercado? A avaliação é de curto, médio e longo prazo. Não basta pensar só em curto prazo, isso não é estratégia. Estratégia engloba que somos hoje, como é que a gente vai caminhar para B, para C, para D, para E, até o nosso futuro. Já ouviram falar em missão, visão e valores? É para isso que serve. Mesmo que, ah, essa eu vou ter que contar para vocês, é divertido. Fizeram um estudo nos Estados Unidos, pegaram empresários, e pá, colocaram todos dentro da mesma sala, escreva sua missão, visão e valores. Beleza, todos escreveram. Vai, entrega. Aí o pessoal pegou e só tirou informações que poderiam determinar o mercado da empresa e o segmento. Tem empresários de todos os meios, né? Aí eles pegaram, embaralharam e distribuíram de novo. Que visão, missão e valores é essa, escrita nessa linguagem? É a da minha, só escreveu de um jeito diferente. Isso é, parece que todas são iguais, né? A moral que eu estou falando para vocês é, muitas vezes as empresas escrevem missão, visão e valores por mera formalidade. Por isso que é uma base igual para todo mundo. Só que eu estou dizendo para vocês é, a estratégia da minha empresa, o DNA da minha empresa está nisso. Quem são as pessoas que vão trabalhar comigo? Que tipo de posicionamento eu vou ter no mercado? Como é que eu quero crescer? Como é que eu vou desenvolver? Como é que nós seremos uma força da natureza? Como é que a minha empresa vai fazer do mundo um lugar melhor? Filipe Cotter fala, a missão da empresa é fazer do mundo um lugar melhor. Ganhando dinheiro com isso, obviamente, ninguém aqui quer almoço grátis, ok? Não estou falando, ah, vai lá e faça a caridade. Não, vai ser para ter uma impressão melhor do mercado a respeito dos teus produtos e serviços. isso faz o DNA da organização. Deixa eu explicar alguns exemplos para vocês verem na prática como é que isso funciona, tá? Vocês conhecem o caso da Pepsi, aquele que já pensou que pode ser, pode ser muito bom? Teve uma propaganda da Pepsi que a pessoa ia no barzinho e pedia, oi, eu queria uma coca, ele não dizia o refrigerante, eu queria um refrigerante. Ah, só tem Pepsi, pode ser, pode ser a curto prazo deu resultado, mas a longo prazo te diz o seguinte, coca é melhor que Pepsi. Se vocês, se algum de vocês fosse gestor da Coca-Cola e viu essa propaganda da Pepsi, pode ser que a pessoa vai no barzinho, eu quero uma coca, ah, só tem Pepsi, pode ser, pode. O que que tu, gestor da Coca-Cola, faz? Melhora teu sistema logístico para que o cara não chegue no bar e pergunte, oi, oi, tem Coca-Cola? Tem, acabou? Acabou na hora? Oi, tem Coca-Cola? Tem, não pode acabar. Então, segundo ponto, na cabeça das pessoas, a Pepsi, que sempre concorreu no mundo inteiro com a Coca-Cola por domínio de mercado, ficou marcado na cabeça das pessoas que Pepsi é simplesmente uma alternativa para a Coca-Cola, né? Quando não tem Coca. Pode ser. Pode ser. Já tem. Já tem. É triste ver uma empresa empresa que brigou com a Coca-Cola, que lutou com a Coca-Cola no Brasil fazer uma barbaridade dessas. Foi no Brasil que fizeram, o mundo inteiro não fizeram, foi aqui. E acabaram com o mercado da Pepsi. Sabe qual foi o último estado brasileiro que a Pepsi perdeu o domínio, que a Pepsi já teve um domínio forte e foi o último que a Coca-Cola tomou no Brasil? Rio Grande do Sul? Nós somos os últimos. Mas não interessa, não pode ser, Pepsi. Tá? A Apple. O que vocês acham da Apple hoje? A Apple desenvolveu muita inovação. Foram caras fantásticos. Steve Jobs sempre teve uma visão de futuro, sempre fez algo diferente, não é verdade? depois que ele morreu e Tim Cook assumiu, eles se tornaram excelentes prestadores de serviço. Mas não mais inovadores. Tá carente de inovação. Eles estão ganhando muito dinheiro, mas eles estão o que? Perdendo em inovação. Qual o grande valor da marca? Não era fazer a diferença? Não era algo tão exclusivo, tão legal? Hoje em dia, a Apple diz assim, temos um lançamento, o que? Bah! Bora! Estamos aqui, o nosso iPhone XRY12 e o que que tem de novo? Duas câmeras. É dose, né? Tudo bem, pelo software, pela tecnologia, eles conseguem tirar o máximo daquelas duas câmeras de maneira que seja equivalente ou até melhor que no mercado. Mas, eles estão perdendo aquele toque de inovação. Concordam comigo? O Walmart, é líder mundial em custo, supermercado, rede de mercadistas, vai lá, online, offline, colocou o mercado deles. Eles estão indo embora do Brasil, não estão? Por quê? Porque essa estratégia de custos funciona no mundo? Funciona. só que eles vieram para o Brasil e é um mercado muito fechado. Existe o grupo do pão de açúcar que compra grande quantidade da Brastemp, grande quantidade de outros fornecedores nacionais. Então, o Walmart vem para cá e diz a gente vai comprar 10% dos teus produtos, quanto é que vai me dar? Desculpa, mas a Casa Bahia compra mais que tu, eu não vou baixar o preço. Tu não vai ser mais competitivo com a Casa Bahia. Estratégia. O Walmart está deixando aos pouquinhos os negócios aqui porque não está dando certo. então o ponto que eu quero dizer para vocês é este norte estratégico ele é muito importante, muito importante porque se tu errar no norte no que que tu vai fazer para o mundo ser melhor tu não tem autenticidade, se tu não tem autenticidade tu cai, tu cai, tu quebra. Não estou dizendo que a Apple vai quebrar, que a Pepe vai quebrar, mas perde o brilho a empresa, não perde? perde bastante do brilho, gente, bastante. Estrutura. Estrutura verticalizada, horizontalizada. Se eu estou batalhando por custos menores, se o meu posicionamento da minha empresa é custo, eu quero uma estrutura que todo mundo esteja dentro da minha empresa ou quero tentar ao máximo terceirizar o que eu conseguir para baixar custos sempre. Isso faz diferente da tua estrutura. Então, são atividades centralizadas da minha organização. O que acontece? Se eu tenho tudo centralizado, eu tenho maior controle de qualidade. Se eu tenho a maior parte das coisas terceirizadas, eu perco um pouco do prazo do controle de qualidade, questões que podem ser diferenciais para o meu consumidor. Depende da minha estratégia. Depende sempre da minha estratégia. Cadeia de comando vai mudar drasticamente, dependendo do tipo de pulverização da estrutura. E, com relação com estratégia de posicionamento. É o que eu acabei de falar para vocês. Se eu tenho uma estrutura X, muita terceirização, isso é para baixar custo. Agora, eu quero uma altíssima qualidade em tudo, eu sou a Tesla. A Tesla, a fábrica deles, é toda com o robozinho fazendo. Mas, o preço deles é mais alto, não é? O custo deles acaba sendo mais alto nesse momento também? Sim. então são estratégias diferentes com estruturas diferentes. Exemplos. Que nem eu falei para vocês, custo. Beleza. Custo, eu vou querer terceirizar ao máximo. Mas, e se o meu foco é inovação? Não é importante ter as pessoas trabalhando e inovando junto comigo? Lembra do seguinte, quando a gente tem uma estrutura muito hierarquizada dentro de uma empresa, prego que se destaca toma martelada. quer assumir o meu lugar? o que é isso? Eu tive uma ideia. Cala a boca. Deixa eu pegar essa ideia aqui. Parece boa. Sabe que eu tive uma ideia? Vocês nunca viram isso acontecer no mercado? Hierarquia. Porque não está se formando uma estrutura de gestão para que as pessoas trabalhem para a inovação, para a criação. Hoje, se pode criar com pessoas do mundo inteiro em sistemas de cocriação. Dentro da empresa, por que a gente tem que ir no escritório trabalhar? O que vocês fazem no escritório tão importante que você não pode fazer em casa? No celular de vocês. Vocês sabiam que em 1967 já se dizia que quando a gente tivesse uma tecnologia do tipo, hoje, Skype, internet, tá? E videoconferência, ninguém mais iria em empresa nenhuma? Em 60? 67 ou 69? 69. O que mudou? O que mudou? Não tem que ir lá bater o pontinho e o chefe dizer assim, hum, o que você está fazendo, hein? Não, eu estou fazendo esse relatório. Eu vi que não era bem o relatório, não pode usar o WhatsApp da empresa. Pô, cara, a gente está na época da pedra ainda com esses caras, mas isso acontece. Então, agilidade, eu quero processos mais ágeis, eu quero mais segurança, faz diferença a estratégia, a estrutura, faz muito, capital humano ou funcionários, eu quero pessoas que criem, que se desenvolvam comigo e vamos, vamos juntos, ou eu quero que você faça o que é pago para fazer e faz da melhor maneira possível, porque se fizer errado te põe na rua e a fila de desemprego está alta. É bem diferente, mas existe, sim. Existe sim. Então, ah, são negócios regionais ou globais? Faz diferença em estrutura que você vai montar para a tua empresa e a independência versus a dependência. Eu prego muito a questão de autogestão nas minhas equipes, pessoas que pensam e pessoas que desenvolvem estratégias sozinhas. Uma coisa é eu treinar a pessoa para ela conseguir fazer isso, outra coisa é fazer o que eu mando, porque eu não gosto disso, eu odeio. Mas tem muitas empresas que preferem esse sistema de cadeia de comando, então é pago para fazer o que eu mando. Faz parte. Se eu fizesse uma pesquisa aqui, todos que trabalham, eu diria que uma ou duas pessoas iam dizer, não, eu tenho flexibilidade para pensar dentro da minha empresa. por que startups hoje são um inferno das grandes empresas? Porque startup é um monte de gurizada flexível pensando junto. Então pensando junto, ah não, vem cá, tu foi contratado aqui como especialista de TI, mas tu vai seguir minhas orientações. Ah, então tu devia ter contratado outra pessoa, cara, eu entrei para o teu time para crescer, para fazer o teu negócio acontecer. dá aquela avidez, não dá? Grandes empresas podem fazer isso? Óbvio que podem, mas tem que mudar o sistema, a estrutura do negócio. Agora muda estruturas quase centenárias ou centenárias ou bicentenárias. Difícil? Aí a gente chega no ambiente brasileiro, o que que acontece? Mas eu já faço isso há mais de 30 anos, aí vem um guri aqui me dizer o que que eu tenho que fazer? O que que tinha há 30 anos atrás, gente? Cara, era outro mundo, a partir dos anos 2000 mudou o mundo, mudou, mudou, acabou, acabou, se conhecia antes, acabou, antes era totalmente analógico, quem cresceu com VHS, fita cassete, o Tecno, o inferno era configurar um vídeo cassete, pô, aí tu, vem cá, vamos fazer o download de uma musiquinha, deixa eu baixar essa música, pegava o seu toca-pita, botava dentro, esperava o rádio tocar aquela música, agora a música tava, tá, e tu gravava, mas era minha gente, o mundo mudou, como é que a gestão não vai mudar? Como é que a gestão não muda? A gente ainda tá lá em 1970 em Pedrinha? Toda empresa tem um pilar que ele é muito caro, que é pessoas, não interessa tu comprar uma tecnologia mais, mais avançada do mundo de alguma coisa, tinha um professor meu na faculdade de produção que ele dizia assim, tu comprou melhor, a melhor tecnologia pra tua fábrica, só que tu tá tratando mal os funcionários e tu tá ferrado, por quê? Porque nóis quebra tua máquina se a gente quiser. Ah, tem o melhor software, o cara vai dar um jeito de burlar, o cara não tem jeito, ou tu trata as pessoas como capital, como algo importante dentro da organização, ou eles são gado, mas são gado, deixa eles um cercadinho deles e não deixa eles tocar no computador. Tem empresa que trata que nem gado, que nem eu falei, custos baixos, tal, 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 faz o que eu tô mandando, ponto, acabou. Então, pô, qual o perfil de pessoas pra estarem contigo? É pra crescer? É pra fazer junto ou não é? Porque isso faz um grande ponto que é resistência à mudança. pessoas resistentes a mudanças são pessoas presas naquele modelo e aquele é um modelo de poder e conforto. Ah, vamos utilizar essa tecnologia. Ah, tem esse software pra fazer isso? Não. Eu sempre fiz assim. Tá, mas tu pode distribuir esse relatório pra fazer. Não, não, isso aqui é só eu que faço. Ô, fulano, pode fazer. Não, não é isso, não é minha área, não é o que eu faço. Não é assim. É guerra de poder e conforto. porque qualquer coisa que mexa com isso arrasa. E arrasa. Agora são talentos humanos, são pessoas que estão engajadas contigo. Elas vão trazer uma solução. Pô, a gente tá fazendo isso aqui, podia fazer de uma maneira melhor, Alex. Vamos fazer assim? Pô, vamos testar, vamos ver o que acontece. Pô, melhorou. Pô, parabéns. É isso que eu quero num time. É diferente a visão. E aí vem problema na gestão de pessoas. Então vamos lá. Qual é a maior dificuldade? A maior dificuldade é botar pré-requisitos pra fazer uma função. Sim, eu sou o funcionário da área financeira que faz planilhas e faz controle de caixa. O que é que eu preciso saber? Precisa ter noções financeiras de tal assunto. Tu precisa saber usar o computador. Tu precisa... Tu lista. Faz uma listagem de todos os atributos das pessoas. depois tu coloca por equipes. Depois aqui, por exemplo, capacidade, visão de negócio. Imagina que isso é uma coisa importante pra mim. Eu botei visão de negócio. O cara tem que enxergar o que a gente está fazendo. Ó, o máximo era cinco. Ele tem três. Beleza. Qual é a média? Quatro. Se a média da equipe é quatro, ele está em 75% da equipe. Se eu conseguir montar todos os pré-requisitos, o que que precisa? Botar um nível máximo e um mínimo e fazer essa conta, eu enxergo toda a espinha dorsal do meu negócio. E a partir disso, se criam indicadores. indicadores e indicadores são a chave da gestão pra tomar decisões rápidas, pra saber o que está acontecendo no mercado rápido, indicador é chave. Indicadores chave de performance são uma das coisas mais importantes que vocês têm que ver daqui pra frente. Então, se eu conseguir fazer métricas para cada cargo, cada área da minha empresa, eu consigo montar indicadores. E a partir dos indicadores, eu sei quais são as lacunas e eu sei o que melhorar pra chegar onde a gente quer. O que que é indicador tangível? Quantos produtos eu tenho em estoque? Dez. Isso é tangível, eu sei ver. Intangível é isso que eu estou mostrando pra vocês. Porque antes, como é que vocês calculavam qual era a visão de negócio da tua equipe? Ah, tua equipe está capacitada pra essa estratégia que vocês querem fazer? Se montar tudo isso, tu consegue ter o status da tua equipe. Como é que a gente vai melhorar pra chegar nesse ponto? Olha, a gente tem que trabalhar esses conhecimentos específicos desse tipo de planilha, porque mudou a legislação e tal, aí a gente está top. Bom, responde. E aí, gestor de AHA? O que que a gente pode melhorar? Vamos fazer uma palestra motivacional, vou te falar. Quarto pilar, processos. Tem que analisar os processos pra tornar mais eficientes? Os fluxos, processo decisório, como é que está acontecendo as coisas dentro da empresa? Quais são os gargalos? Olha, se a gente encontrar gargalos os problemas que estão acumulando em algum lugar, a gente consegue filtrar todos os processos e deixar eles mais práticos. a chave é praticidade. Praticidade. Divisão de tarefas e o tal do empowerment. Empowerment é o empoderamento das pessoas dar mais capacidade pra elas tomarem decisões sozinhas, mesmo que sejam pequenas, mas não dá pra tratar todo mundo que nem cabeça de prego. Esplacidade dos processos e quando encontrar problema num processo do tipo, por que que está atrasando tanto isso aqui dentro da empresa? pode ter certeza que está ligado a poder ou conforto. Que se tirar aquilo daquela pessoa vira um inferno na vida dela. É normal. Tem empresa que eu faço consultoria que eu chego e olha aqui, não é por ser ruim, tá, gente? Mas o que que essa pessoa está fazendo aqui nesse carro? Não, mas tem que estar muitos anos com a gente. Tá, e tava desmotivado, aí a gente botou aqui. E agora fica. Tá, mas vamos acabar com essa função, vamos delegar isso aqui, acabar com essa função. Não, mas o que que a pessoa vai fazer depois disso? Existem empresas que são mais paternalistas? Existe? Existe. É isso que eu chamo de tartaruga em cima de poste, entendeu? Ninguém sabe como é que a tartaruga chegou, mas não foi escalando o poste, mas tá lá a tartaruga no poste. E muitas vezes consultoria, o consultor é contratado pra quê? Pra decepar todos os postes e todas as tartarugas. Tá lá com uma pessoa três, quatro anos, trinta anos na tua empresa. Então, olha só, não dá mais, cai fora. Por quê? Porque não prepararam a pessoa, porque, olha só, se a gente voltar aqui, se a gente trabalhasse esses indicadores, trabalhasse essa performance, pra pessoa se atualizar e tá pronta pra fazer outras funções, ela precisaria ser demitida dessa maneira ou seria colocada no lugar errado? Tá errado lá na raiz, isso é um problema raiz. Só que raiz dessas ervas daninhas, muitas vezes, a única saída é cortar e faz parte do jogo. Tá? Então, o processo na prática, o que eu digo pra vocês de mais firme de processo é KPI. Vocês têm que entender indicador-chave de performance. Tem que entender. Tem um livro que se chama Virando a Própria Mesa. Tá? É o Ricardo Semler. 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 Ricardo Semler. Ele, nesse livro, é fantástico, tá? Se você não lê, tem duas prioridades de leitura na vida de vocês. Primeiro, meu livro, meus artigos, depois, esse cara. Mas, no livro, ele coloca assim, que chegou o momento que ele voltou dos Estados Unidos pra recuperar a empresa do pai dele e tal, e ele começou a desenhar, a controlar todos os processos, todos os custos. Então, ia, por exemplo, um parceiro de negócio, chegava lá e tinha uma planilha de quantos copos foram gastos. Quantos copos descartavam e saíram, quanto isso, quanto aquilo, sabe? E ele, bom, não. O pessoal achava bonito, mas aí me caiu uma ficha. Qual é a relevância pro meu negócio de saber isso? Ó, não, vamos 13 copos descartáveis esse mês. Pessoal, você trabalha com copos descartáveis, né? Agora, para um negócio pra uma fábrica, pra um comércio, qual é a diferença de calcular exatamente isso? saber exatamente isso. Nenhuma. Então, tem que achar o que realmente é relevante pro teu negócio e controlar. O que é relevante, que são os indicadores chave. Depois, os outros, se tu quer controlar, beleza, mas os chaves tu tem que saber. É que nem tu tá num carro. Tem que saber quanto é a rotação por minuto, tem que saber qual é a velocidade, tem que saber a temperatura do carro, tem que saber quanto de gasolina tem no carro. E, tem um sensorzinho lá que mostra uma chavezinha ou um probleminha lá de vela ou coisa assim. Aquilo lá quer dizer tem algum problema. Tu consegue saber qual o problema? Não, mas tu sabe que tem algum e leva pra alguém resolver. Ok? Por isso que tinha aqui, como é que tá o status? Tá bom, tá médio, tá ruim. Por quê? Se deu amarelo, a gente abre. Opa, tá com problema de visão do negócio, tá, como é que vai resolver? Leva pro gestor responsável, resolver. Mas era o indicador que a gente mata essa bola. Não é saber do tudo, de tudo. É o indicador, opa, piscou aqui, eu tenho que saber e tenho que resolver isso. Legal? BSC é o que interliga esses pilares. É o Balance Scorecard, que é transformar tangível, intangível e tangível. É pegar diversos indicadores, colocar dentro de métricas que tu consiga controlar o que tá acontecendo na tua empresa. Poucas empresas usam no Brasil. Poucas, raríssimas, raríssimas usam isso. Tá? Porque é tudo interligado. se tu melhorar a questão financeira ou o processo interno, se não vai melhorar o teu cliente, o tratamento do cliente, a visão de negócio aqui, se a gente tiver uma clara, a gente trabalha com aprendizado, não vai melhorar o processo interno, não vai melhorar as pessoas, não vai melhorar o cliente, não vai... Sabe? Uma coisa tá interligada com a outra sempre. E é esse o papel do administrador, do gestor. Não é ser bom em bolinha, é saber que existe diversas coisas, ser bom no máximo de coisas possíveis, não dá pra ser bom em tudo, mas ter noção de todos esses fatores pra quê? Pra quando tiver um problema, saber como resolver com a pessoa certa. Porque tu montou uma equipe pra isso. Teu time pode resolver ou se é o terceirizado, é o terceirizado de confiança, mas tu sabe quem recorrer. Não é verdade? É isso que tem que saber. Então, vocês têm que ter uma noção de estratégia total. Em cima de quatro pilares que a gente conversou. Quatro pilares. E ainda tá aqui o bônus, ó, tangível e intangível. Esse é o bônus. Nem sempre as questões mais importantes estão disponíveis em análises tangíveis. O que quer dizer isso? Às vezes, o comportamental é mais importante, mas tem todos os indicadores. Mas o clima entre as pessoas não tá legal? Adianta eu ter indicadores? Só se eu tiver um indicador de clima, né? Dá pra fazer indicador de clima? Dá. Mas, é importante ter essa sensibilidade pra saber o que tá acontecendo. E os intangíveis são essas questões comportamentais. Que a gente tava conversando aquela planilhazinha ali pra cima, visão de negócio, isso, aquilo, qual o índice, porque aquilo torna tangível, torna possível medir, é montar métricas pra comportamentos. Isso é muito legal. O valor da Coca-Cola tá na logística, nas fábricas deles ou tá na marca? Qual é a marca mais valiosa do mundo? Coca-Cola. Marca. Se tirar a marca da empresa e vender a marca sozinha, é bilhões de dólares. Então, cadê o valor? É tangível ou intangível? Dá pra pegar a marca Coca-Cola? Não dá. Então, é essa a visão. Tem que conseguir analisar essas coisas no mercado. Exemplo de indicadores, tá a área de vendas. Por exemplo, positivação, mix, ticket médio, prazo, prospecções. São coisas totalmente diferentes. Eu trabalho assim em equipe de venda, tá? Porque se o cara trabalhar com esse tipo de coisa, ele automaticamente vende bem. Eu treino o cara ou as equipes pra trabalhar assim. E quando elas trabalham assim, elas começam a trabalhar dentro de um planejamento financeiro, elas começam a fazer as vendas com menos desconto, elas começam a ir em certos clientes que eu desejo que eles vão, conseguem trabalhar melhor os seus clientes, conseguem buscar clientes novos de uma maneira mais competente. O que eu meço é como é que tá o comportamento dessa galera. eu não meço... Ah, meta era 100, tu bateu 100. Finalmente, ciclo PDCA. Ah, vamos lá, vamos analisar, identificar o problema, depois executa o plano, depois se verifica se foi bem executado, vamos fazer as conclusões e principalmente no final, oportunidade de melhoria. Aí a gente começa de novo e assim vai fazendo todo o ciclo pra melhorar cada vez mais ou o setor, ou o teu trabalho, ou a tua empresa. Mas só pra vocês entenderem que esse tipo de coisa que a gente tá conversando é o tipo de consultoria de projeto que se faz. Isso é consultoria de projeto, são etapas de projeto. Se tiver curiosidade, vê mais especificamente como é que funciona, é só acessar o site da nossa empresa, depois vai estar disponível, que lá eu escrevi tudo sobre como é que a gente trabalha, tem vídeos, tem explicações, pra entender reestruturação e projetos. Então acabou sendo uma coisa que ficou bastante acessível pra estudantes também. Nesse momento eu vou passar um vídeo de um minuto no máximo, acho que é 30 segundos, mas que é necessário pra que vocês entendam que a gente chegou até aqui. Agora vamos ver futuro, né? Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4 mil artigos sobre leucemia em menos de um segundo. milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você. Treinar você. Melhorar você. Instruir você. E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à Era Cognitiva. Inteligência Artificial Cognitiva já existe, já existe e em 2029 vai estar plena, totalmente pronta, daqui a 10 anos. Totalmente pronta é computador que pensa, toma decisões, faz tudo sozinho. Não precisa de vocês para nada. Nada! Vocês vão ser peso de papel se não aprenderem a ser estratégicos. Ah, eu completo planilhas, eu sou bom em planilhas. Ah, o computador não consegue fazer. O que pensa sozinho. O danadão ali. Aquilo ali é tudo inteligência artificial cognitiva, gente. Computador, pronto, em 10 anos para acabar com o mercado de trabalho. Basta achar que, não, eu estou estudando, aqui estou fazendo, vou ter meu canudinho, e quando vier o computador, ele manda currículo para a empresa, ele disputa o mercado de trabalho ou ele acaba com o mercado de trabalho? É o software. Isso é inteligência artificial cognitiva. Tem que estar preparado para duas coisas. Ou uma, conseguir lidar com isso e ser estratégico para usar-se ao favor, porque para mim, por exemplo, meus projetos não seria fantástico. Eu sei que nem o Tony Stark tem o Jarvis para mim, assim, Jarvis, calcule isso para mim. Claro, o senhor Stark, está tudo pronto. Cara, é tudo que eu quero na minha vida. Mas, assim como eu quero, vão ter pessoas que vão ver isso como uma grande ameaça. Vocês precisam se desenvolver pesadamente. O tempo está correndo. É uma, olha, é uma puleta. O tempo está aqui, ó, acabando. Acabando. No Brasil, eu sou um dos caras que mais bate nisso. Não estou vendo ninguém falando, porque é mais fácil dizer que existe a fórmula do lançamento, que é fantástica para vender. Existe os 8Ps, do marketing digital, do não sei o que. Existe um monte de bobagem para dizer para vocês que é fácil o mercado. O mercado não é fácil, o mercado é uma guerra. E essa guerra só vai piorar. não basta ficar achando que é fácil, tem sobosão fácil. Não tem, não tem. Eu falo isso com ênfase porque eu não quero ver vocês depois, assim, ó. Puxa vida, daqui a 10 anos eu ir tomar um cafezinho e vocês não são nem a pessoa que serve o cafezinho. Vocês são a pessoa que está pedindo para trabalhar no lugar do cara que serve o cafezinho. Porque é esse o futuro. Eu falei para vocês que tem as bases de conhecimento todas sobre o que a gente conversou. Está no blog da empresa que se transformou em site hoje em dia. Aulasdenegocio.com.br Artigos, vídeos, explicações. Está na hora de estudar, gente. Está na hora de estudar mesmo. Isso aqui é um detalhe desse aula de negócio que eu pesquei ontem da internet. no último mês, tá? Últimos 30 dias. 5.500 leitores, tá? 5.500 leitores. Olha bem este número aqui, ó. Brasil, 29 de 5.500 pessoas. É isso que está acontecendo. Eu não entendo por que que americano está tão preocupado em ler meus artigos brasileiros, não. Ó, consultoria de graça para vocês. Visualizações da página para o sistema operacional. Isso é bacana. Linux, 85%. O que que quer dizer isso? A maioria é americana e a maioria usa Linux. Onde é que se usa Linux nos Estados Unidos? Dentro de empresa, não é o usuário final. Então, tem muita gente no seu trabalho ou na sua empresa lendo o artigo enquanto o pessoal gosta aqui de comer bolachinha e tomar Coca-Cola. Não tem problema. Não tem problema. eu gosto de bolachinha e Coca-Cola também. Mas mesmo assim, eu tenho que ler todos os dias. Tenho que estudar todos os dias. Ou eu monto isso ou eu vou ser atropelado por isso. Consultoria, gente, o computador que pensa sozinho não vai resolver a menos que eu seja tão estratégico, tão bom que eu consiga usar isso ao meu favor. Treinar o computador para ser melhor, em baixa semelhança, em algum aspecto e muito melhor que eu e outros que eu posso aprender com o computador, mas jogar junto com ele. Cursos, horas complementares, avalizado pela faculdade. Então, tenho curso de horas complementares, 20 horas complementares, são 7 horas, são leituras, o livro em formato digital, idate.com.br é o nosso site que tem todas as informações do seu projeto e na barra educação ainda tem mais artigos, análise e treinamento, cursos pesados. Eu fiz um curso enorme, aquele estratégico comercial avançado é o mais completo do Brasil. Eu trouxe diversas ferramentas de rabo. Aí, o que me dizem? Alex, mas esse aqui é muito pesado, são mais de 2 mil páginas de leitura, são 54 aulas, mais umas 18, 19 complementares, quem é que quer estudar tudo isso? Verdade. Sabe quem é que compra esse curso? ou empresa ou estrangeiro? Eu acho que os americanos gostam mais. Não tem problema, não tem problema. Aqui, para a pessoa física é muito raro isso. Não tem problema. Ah, mas também se vê, é caro, coisa assim, não tem problema, junta um grupo e compra uma chave. Entende a relação? Não é assim, não existe desculpa nenhuma, mas, plenamente compreendido, por isso que eu coloquei aulasdenegócio.com.br é conteúdo de graça, pelo amor de Deus. Tem canal no YouTube que está interligado com aulas de negócio, não tem problema nenhum, mas é conteúdo gratuito, gente. Eu falo desse negócio porque eu me preocupo, eu estou enlouquecido com essas coisas. Isso aqui é a cara do Horas Complementares, aulas de negócio, tem aula sobre volviz, palestra, curso. É legal, gente, é bem bacana e, pô, felizmente já está redondinho, já está avalizado aqui. São 20 horas certificadas, vocês precisam de 280, 20 e já sai daqui. Esses os recados que eu tinha para dar para vocês e, principalmente, essa é a frase que me leva para frente. Em 1920, o Walt Disney dizia, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Essa é a mentalidade. Eu quis mostrar para vocês, um, o que é projeto, como é que funcionam estruturas de projeto, os quatro pilares, demonstrar um pouco do que está no mercado e mostrar para vocês a realidade do que tem para frente. Então, espero que isso tenha ajudado vocês. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. o que é original. Obrigado.